Cara do céu, olha isso rapaziada, olha o tom. Rapaziada, hoje eu tô trazendo um vídeo muito top pra vocês, mano. Vocês que gostam de deixar seu carro brilhando. Hoje eu vou passar a receita caseira de como deixar seu carro brilhando, mano. Dando aquele estilo, parecendo que tá polido. Vídeo caseiro, essa receita é caseira. Então, fique no vídeo e acompanhe, mano. Pra muitos que querem saber como que eu deixo meu carro brilhando também, vou tá mostrando o passo a passo e a grande receita, mano. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área. E dessa vez, rapaziada, eu vou tá ensinando a vocês como fazer aquela cera caseira líquida, mano. Pra deixar seu carro parecendo que tá polido. Hoje eu vou fazer um vídeo totalmente caseiro pra vocês, mostrando os ingredientes que você precisa. Mano, é super simples fazer, rapaziada. Então, vale muito a pena. Você que quer deixar seu carro brilhando, mano. Você que quer saber a receita que eu uso pra deixar meu carro sempre brilhando, vou trazer pra vocês. Então, mano, fique ligado como que é muito fácil. E, rapaziada, na entrada do vídeo, já peço pra vocês deixarem o like. Vamos se inscrever no canal e ativa o sininho, mano, pra receber todos os vídeos novos que todo dia sai vídeo novo no canal, mano. Muito vídeo top, então fortaleça, mano. Deixa muito like. E compartilha, mano, pra 10 amigos seus, rapaziada. Compartilha, mano. Estralhem no compartilhamento. Então, rapaziada, bora lá. Vou mostrar pra vocês aqui o que vocês precisam usar, né, pra deixar aí o seu carro brilhando, parecendo que tá polido. Qual que são a receita? Hoje eu vou tá mostrando os ingredientes que você vai usar. Mano, é super mega fácil, rapaziada. Mano, só não faz isso quem não quer. Então, vamos lá. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do borrifador, né? Se você não tiver um borrifador, pode pegar um potinho, né, que dê pra colocar água e dê pra rosquear a tampa, porque vai ter que chacoalhar pra misturar bem. Então, os ingredientes que você vai precisar. Mano, uma cera, né, em pasta. Pode ser de qualquer marca aí. Não tem problema nenhum. E um recipiente desse. Então, a outra coisa que vocês vão precisar é a água, né? Você vai colocar aí a metade de água aqui no borrifador, né? E um pouquinho de cera em pasta. Mano, vamos fazendo aí. Espero que vocês curtam. Então, vamos colocando a água, né? Primeiro aí. Vamos colocar aí meio... Vamos colocar aí metade, né, de água. Colocamos aí, né? Foi muito, eu acho. Vou jogar um pouquinho. Aqui, rapaziada. Vocês vão colocar isso aqui de água. Não muito. Você não coloca lotado de água, né? Que dê pra chacoalhar. E aí, né, você vai abrir aí a pasta. A minha tá bastante zoada, mano. Faz muito tempo que eu não uso. Então, ela deu uma endurecida. Mas, ela tá ainda meia mole, rapaziada. Tá ainda meio... E vai dar pra fazer. De boa. A gente vai pegar aqui... Um tanto assim, ó. De massa. A minha tá bem dura, cara. Porque faz muito tempo que eu não uso essa massa. Mas ainda ela tá rendendo, rapaziada. Ó, ainda tá ainda... Em forma de usar, né? E a gente vai colocar ela aqui dentro, né? Esse pouquinho aqui, ó. A gente vai colocar ali dentro. Pode até pegar mais um pouquinho, né? Colocar mais um pouquinho aqui, ó. Dentro. E aí, você vai fechar, né? Você vai fechar essa... Esse borrifador. Ou o pote aí que vocês têm. Não sei qual que é. Você vai fechar aí bem. E você vai ter que chacoalhar, mano. Até diluir tudo. Essa massa. E a água vai ficar numa outra cor. Ela tem que diluir tudo na água, rapaziada. Então, chacoalhem bem aí. E, rapaziada, depois de um tempo, né? Que você colocou a massa. Colocou na água aqui. E começou a chacoalhar. Ela vai ficar nessa cor aqui, ó. Então, depois que você chacoalhar. Ela diluir totalmente na água. Ela vai ficar nessa cor aqui, ó. Né? E aí, já tá pronto pra você usar a sua cera líquida no seu carro. Pra dar aquele brilho intenso, rapaziada. Parecendo que seu carro tá polido. Eu vou mostrar pra vocês como que fica, né? Eu vou fazer aqui na parte do carro aqui, né? E vou mostrar como que vai ficar esse resultado depois de ter esborrifado ali e passado o pano, mano. Vocês vão ver. Então, fica no vídeo. Então, bora lá, rapaziada. Eu vou passar nessa parte aqui, ó. Como vocês podem ver, tem bastante manchinha, né? Eu vou tá passando nessa parte aqui. E vou tá fazendo o processo aí. Vamos ver como que vai ficar. O que você vai fazer? Esborrifar, né? Que aqui já tem a cera. Não precisa muito também, não. Então, bora lá. A gente vai pegar um pano aqui e vai espalhar, né? Vai dar uma espalhada aí que vocês vão ver que vai ficando meio... Parecendo quando passa um pano sujo. Né? E vai deixar aí dar uma secada. E aí vocês vão ver o resultado como que vai ficar, mano. Vamos esperar um pouquinho. Esperar dar uma secada. E aí eu virei a parte do pano aqui, né? Deixei na parte seca. E agora a gente vai tá passando ali. E aqui, como vocês podem ver, né? Depois que deu uma secada, ele fica parecendo que passou um pano sujo. Né? Ó. Fica um monte de manchinha. Se vocês verem bem, ó. Fica um monte de manchinha. Ó. E essas manchinhas aqui é o grande segredo aí pra dar o brilho, mano. Pra dar aquele brilho intenso. Passei só nessa parte aqui, ó. E aí agora a gente vem com o pano seco, né? Virei o lado do pano que tá seco aqui. E a gente vai começar aqui, passar pra tirar esses negocinho. E vocês vão ver o resultado. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, se liga nisso, rapaziada. Olha o espelhamento que dá. Mano do céu. Resultado é super incrível. Se você for olhar mesmo, você consegue ver que aquela parte ali está mais suja, né? Com menos brilho. E essa parte aqui ficou muito brilho, mano. Rapaziada, vocês conseguem ver nítido o resultado de cada lado ali, ó. O lado da porta, como que está. E esse lado que a gente passou a cera. Cara do céu. Olha isso, rapaziada. Olha o tom. Olha o espelhamento. Mano, se liga nesse resultado. Olha essa parte aqui, ó. Que a gente puliu, né? Passou o pano com o produto. E olha essa parte aqui. Cara, que resultado monstro. Que resultado monstro. Então, rapaziada. Faça aí na sua casa. Que vocês vão ver como que dá o resultado. Só você fazendo pessoalmente mesmo. Para você ver que o meu produto aí, o produto que eu mostrei para vocês, dá super mega certo. Então, na hora que vocês fazerem, vocês vão se espantar com esse resultado. Com esse brilho intenso que fica. Então, rapaziada. Deixa o vídeo com vocês, né? E ainda dá para usar muito ainda no carro. Dá para usar muitas vezes. Olha o tanto que ficou, né? Dá para usar bastante no carro inteiro. Dá para você passar nos vidros. Você pode passar nos vidros também, né? Que também dá resultado. Tudo que tem do lado externo do carro, vocês podem passar. Que o resultado é incrível, mano. E mais uma prova que eu vou fazer. Eu vou passar aqui no vidro aqui, ó. Que vocês podem ver que está um pouco meio apagado, né? Não tem muito brilho. Vou estar passando no vidro aqui. E vou mostrar para vocês mais uma conclusão. Que isso daqui, sim, super mega resolve. Super mega, deixa um brilho intenso no seu carro. Então, bora deixar aqui para vocês verem. Passei um pouquinho. Agora a gente vai vir com a parte molhada aqui, ó. Vai estar espalhando, né? Vamos espalhar um pouquinho aqui. E vamos deixar dar uma secada. E a gente vai vir com o pano seco, né? Como vocês podem ver aí, ó. A gente vai vir com o pano seco e vai passar dando o acabamento. Mas olha a diferença, cara. Fico impressionado. Olha a diferença daqui para cá. Mano, vocês podem ver, ó. Que não ficou nenhuma manchinha a mais, ó. Daquilo lá. Olha que top. E agora a gente vai estar fazendo aqui, ó. Vai estar passando a parte seca aqui nessa parte, mano. E agora a gente vai vir com o pano seco. E agora a gente vai vir com o pano seco. Rapaziada, se liga no brilho. Olha isso. Olha a diferença. Olha a diferença aqui. Fica desse para esse. Se liga. Dá para ver a grande diferença. Olha a diferença, mano. De ter passado para um para o outro. Aquele ali a gente passou o produto. E esse aqui não. Se liga a diferença. Mano, que top. Olha a diferença. Mano, fico no resultado disso aqui. Ficou incrível, mano. Incrível. Olha a diferença. De um lado para o outro. Dá para ver certinho. Então, rapaziada, vocês viram que o resultado disso aqui resolve muito, cara. Deixa seu carro totalmente um espelho. Cara, me surpreendi com essa parte aqui, ó. Mano, se liga nisso. Olha isso. Ficou top. Então, vou deixando o vídeo com vocês. Deixa muito like, se inscreva no canal. Espero que vocês façam e dê certo. Só vocês fazendo para ver que super dá certo. Deixa muito like, se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis e fui. E, rapaziada, resolvi passar no carro inteiro essa cera que a gente fez, né? Caseira. Porque eu fiquei, mano, encantado com o brilho que deu. E eu estou passando aqui na lateral. Mano, se liga nisso, rapaziada. Arranca até o risco. Os pequenos riscos do seu carro. Se liga no espelho. Isso aqui resolve muito. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Se liga, mano, no espelho. Você está maluco. Eu estou passando aqui. Amém.